Que bonito, os outros te pegam, os outros te pegam lá e te levam embora assim, eles te levam embora, daí ficamos sem o cachorrinho nosso sujo, daí, é, sem o nosso cachorrinho sujo. Te vergonha, aperta o risco, não dá risado. Não rasguei coisa, será? Nada sai para o nosso estado, nada sai para o nosso estado, nada disso. Sorriso. Que? Sorriso, dá risado. Dá risado, sorriso. Sorrisinho, coitadinho, bonitinho, seu sujeito. Dá risado, sorrisinho, sorriso. Não dá risado. Não dá risado. Dá risado, dá risado. É um pinto. Chiri, chiri, chiri. É, é, é. Tira, Larissa, tira.